O ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos, de 94 anos, segue internado na UTI desde a última quinta-feira, após dores agudas no corpo. Na noite de sábado, o deputado Eduardo Siqueira Campos, filho do político, publicou em redes sociais uma atualização informando que o quadro do pai era considerado grave. Na manhã de ontem, o quadro de saúde piorou e os médicos confirmaram uma infecção pulmonar. De acordo com o boletim médico emitido ontem à noite, o estado de saúde do ex-governador melhorou significativamente em relação ao dia anterior. A administração de antibióticos para combater a infecção pulmonar aponta resultados positivos e o estado geral é considerado muito bom. O político está lúcido, mas ainda não há previsão de alta hospitalar. A informação foi divulgada por uma rede social do filho, o ex-deputado Eduardo Siqueira Campos, e confirmada pela assessoria de Siqueira. Em nota, a família agradeceu o apoio, carinho e a solidariedade dos tocantinenses.